A dor da saudade, a torta cada dia. Eu não posso mais ficar assim. Eu tenho que ser mais forte. Tenho que dar um jeito de encontrar minha família de novo. E faz Manuela tomar uma atitude. É isso que eu vou fazer. Hoje, após as aventuras de Poliana... Eu consigo fazer isso, eu consigo. O que será que ela vai atontar? Cúmplices de um resgate. Cúmplices de um resgate.